O Paralpeba vai receber no próximo sábado a segunda edição do Crass Cidadania. O momento será oportuno para que a população possa esclarecer dúvidas sobre cadastro único, obter orientação sobre documentação civil, orientações sobre saúde e se conscientizar sobre a importância de se denunciar a violência doméstica. O Crass Cidadania será realizado em frente ao SF do bairro Dom Bosco, entre 8 e 11 da manhã. Haverá ainda atividades de entretenimento, algodão doce e pipoca para a criançada.